Hello people! Estamos no shopping, eu e o Fê. Na verdade a gente veio trazer o Todd pra tomar banho e cortar os cabelinhos. E a gente tem duas horas enquanto ele fica pronto. E eu pensei, por que não gravaram garimpando, já que estamos aqui andando sem rumo, não é mesmo? Sim, sim. E eu estou, gente, com uma câmera gigantesca. Tô testando a minha câmera nova. Tá todo mundo olhando pra minha cara, mas eu não vou poder gravar com ela na loja, obviamente, porque já não pode gravar. Imagina com um trambolho desse. Então eu vou gravar com o celular e aí, na hora do provador, eu gravo com a câmera, tá? Aqui nesse shopping que a gente tá, tem Marisa e Renner. São duas lojas que vocês pediram pra ver no Garimpando. Então eu vou focar nessas duas, tá? Então a primeira vai ser a Marisa que tá ali, ó. Ali no fundinho vai ser a nossa primeira loja. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí Música Já tô aqui no provador, olhem quantas peças eu peguei, tem mais um pouquinho lá, eu só podia entrar com o set E a coleção nova da Marisa tá muito bonita, tá bem Tumblr, sabe? Tem várias coisinhas bem tendências, vou provar pra vocês verem Gente, eu tô aproveitando que não tem ninguém nesse provador e tô usando esse espelho aqui da loja pra vocês verem Olha, a primeira peça que eu peguei é esse macacão lindo, é que eu tô com tênis, não tá valorizando muito, né? Mas isso aqui com salto, uma sandalinha de tira fina, ia ficar muito lindo E ele tem esse detalhe aqui, olha, que eu achei bem bonito, isso aqui é meu sutiã, tá? Então imagina assim, ó Esse detalhe aqui, que fica bem bonito, é uma coisa que dá uma enriquecida na peça e vestiu muito bem O tamanho que eu peguei é o M, só que que ele ficou um pouquinho larguinho, tá vendo? Mas nada que a gente não consiga dar um pontinho, alguma coisa assim, ó Mas eu amei, ó, pra vocês verem direitinho como ele é, tá vendo? Bem bonito Ah, ele é quanta cor, não sei se eu disse isso pra vocês, mas dá pra vocês verem aí, né? Olha como ele fica bonito Próximo look, muito síssimo minha cara Olhem essa blusinha Ela é na transversal, assim, do jeito que eu gosto Eu peguei tamanho M, mas eu acho que até poderia ser P, ó, porque ela tá bem folgadinha aqui E a saia que eu peguei foi tamanho 40 Também acho que dava pra ser menor, ó, porque tá bem larguinha aqui Mas achei que essa combinação ficou muito fofa, ó, de botãozinho Que também é uma tendência bem forte, esses botões frontais agora no inverno E caramelo, né? Que tem tudo a ver Vou filmar, tô filmando, gente Essa é a melhor loja Ela é minha seguidora, como é seu nome? Eliane Eliane Eu sou muito fã dela Gente, deixa eu ver a câmera pra mim A Eliane A Eliane falou com a gerente dela que eu estou aqui A gerente dela pediu pra tirar foto comigo Ou seja, posso filmar na loja A vontade, ela disse Gente, amei Sério, melhor loja Quem vier na Marisa do Guarulhos Procura a Eliane Coleção nova da Marisa Coleção nova tá linda Essa peça aqui é maravilhosa que eu já vou levar Próximo look é esse conjuntinho aqui Que parece um vestido, tá vendo? Mas na verdade é uma blusinha Ela é toda de tricô E uma saia midi Deusa Meio piçadinha E o legal de você escolher peças assim É que na verdade você tem três looks, né? Você tem a blusinha com a saia Que parece um vestido Mas você pode usar também a blusinha com uma outra calça E a saia com uma outra parte de cima Então você consegue construir três looks Eu amei Olha o detalhe Ó, é um picôzinho bem fininho Mas que dá pra você usar de repente num dia muito frio Com uma meia calça por baixo Com uma térmica Ou numa meia estação com uma botinha curta Achei que vestiu muito bem O tamanho que eu peguei é M, tá? Próximo look É bem tumblr Olha que lindo Esse daqui Essa saia, gente Eu apaixonei, sério Vou levar ela com certeza Ela é linda Tem essa padronagem também de xadrez, ó E tem uns botõezinhos laterais Ela é tamanho M Ficou um tiquinho largo aqui, ó Mas eu vou mandar arrumar Porque eu achei que ela vestiu muito bem, ó Ela valorizou bem o meu quadril Que não é muito grande Meu ombro é muito maior Então quando a saia valoriza o quadril Eu sempre levo Porque é bem difícil E a parte de cima é esse croppedzinho Que na verdade não é tão curto Ó, eu coloquei assim só pra vocês verem Ele é tamanho M também Achei que ficou grande Essa coleção tá com uma forma maior, parece Que eu sempre sou M E agora eu tô pegando tudo P Não tô entendendo Esse, no caso, eu coloquei aqui pra dentro Porque eu acho que ela ficaria um pouco mais bonita Se fosse um pouquinho mais curto, sabe, ó Pra parecer assim, ó Mas como não é Quando você usa assim, parece um vestidinho Mas gostei também Eu só não curto muito essa manga, assim Esse decote Porque me incomoda um pouquinho Na hora de me movimentar Mais um look polêmico Que eu sei que muita gente vai amar E muita gente não vai gostar Porque ele é bem largão, ó Ele é bem largo Eu amo usar looks assim no inverno Outono e inverno Saia, por exemplo, com tricô Esse aqui, no caso, é um pantacura Olha, eu gosto muito de usar Essas coisas mais amplas juntas Eu sei que tem gente que não gosta Tem gente que gosta de marcar mais o corpo e tal Mas eu amei essa combinação Essa calça que eu peguei É tamanho 40 Ficou grande Por isso que ela tá assim, muito sacudinha 1,38 Ia ficar perfeito E esse tricô O que dizer sobre este tricô? É a coisa mais linda desse mundo Olhem essas cores Olha isso Essa combinação É totalmente outono e inverno Lindo demais É quadradinho assim, ó Bem oversized Do jeito que eu gosto E aí, pra quem não gosta de usar tudo larguinho Pode colocar uma saia de couro aqui Que vai ficar lindo também Vai ficar mais feminino E vai dar mais o shapezinho do corpo E o último look O mais tumbler possível Olha isso Olha esse xadrez O top tá um pouquinho engraçado Porque na verdade ele é GG Era o único que tinha Mas eu queria provar junto com a saia Então eu fiz um negocinho aqui Prendi com o meu rabinho de cabelo Só pra vocês verem como ficam os dois juntos Mas essa saia Meu bem Olha isso aqui Olha isso aqui com tênis mesmo Que coisa mais linda Ela tem esse zíper frontal E esse xadrez Aquele xadrez bem patricinha de Beverly Hills Sabe? Amarelinho assim Que fica bem bonito Já imagino ele com um tricô preto Ou assim mesmo Uma jaquitinha por cima Acho que fica bem bacana também Só que no caso, né O top tinha que ser um pouquinho menor Eu até dei uma diminuidinha aqui Porque eu acho que no tamanho certo Ele teria esse comprimento Que foi o que eu vi na foto da moça Usando na campanha Eu acho que ficaria mais ou menos assim A saia também sobrou um pouquinho aqui É M Como eu disse Eu acho que os tamanhos estão um pouco maiores Então talvez eu seja P agora Não sei ainda Me contem Qual foi o preferido de vocês Aqui na Marisa O que é isso? Se inscreva no canal. Tô aqui no provador da Renner agora, peguei algumas pecinhas pra mostrar pra vocês. Tem muita coisa ainda fininha assim, olha, meio que de verão. Então achei algumas coisas bem legais, vou fazer algumas composições pra mostrar pra vocês. Primeiro look é esse amorzinho, olha isso gente, que coisa mais fofa. Essa blusinha branca, cheia de poazinho preto, muito fofa, peguei tamanho M. E aí provei com esse short clochar, que tá um pouquinho apertado, ele é 38. Geralmente eu uso 38 nesse shortinho jeans, mas esse tem a forma menor, então acho que um 40 ficaria mais confortável. Mas eu amei, e eu usaria assim mesmo, ó, do jeito que eu tô. Fiz um cabelo bagunçado aqui só pra vocês verem os detalhes. Eu amei muito essa camisa, ela é curtinha assim, ó. E aí você pode dar um nó se você quiser aqui também. Só que como esse short já tem bastante detalhe, eu deixei ela só por dentro pra vocês verem como fica. Ela vestiu perfeitamente aqui, olha, o tamanho do ombro. Tô apaixonada. Próximo look, esse vestido maravilhoso. Gente, eu juro pra vocês que eu vi um vestido assim há um tempo atrás na Urban Outfitters. Igualzinho, com esse detalhe aqui de botão, tá vendo? Mídia assim. Esse aqui eu peguei M, tá largo, e agora eu vi que tá faltando um botãozinho. Eu até pedi pra ela pegar o menor pra mim, que eu amei demais, gente. Ele é muito maravilhoso, olha que lindo. Esse aqui é um azul, não sei se dá pra vocês verem que a luz daqui é bem amarela. Mas ele é um azul jeans assim, com esse botãozinho meio de tartaruga, tá vendo? Amei, amei real. Acho que é a peça mais linda que eu aproveito agora. Help! Olha essa blusa que linda! Uma blusa verde, cheia de detalhes, assim, de folhagem. Tem muita coisa nessa vibe com folhas aqui na rima. Eu achei essa linda, maravilhosa. Ela tem botões aqui na frente também. E a saia também é linda, porém não tinha meu número, mas eu queria muito mostrar pra vocês, porque ela tem esse detalhe, tá vendo? Que são botões de pérola. Tá vendo? É uma pérolazinha, muito fofa. Tem também a jaqueta com esse detalhe. Achei lindo. Pra quem gosta de jeans, esse aqui tem uma informação de moda um pouco diferente. Dá uma enriquecida. Essa aqui é 38. Tinha que ser 40, eu não vou nem mostrar pra vocês, porque ela tá curta, tá apertada, tá péssima. Mas a blusinha tá linda. Próximo, eu peguei, na verdade, esse look por causa da blusinha. Achei essa blusinha linda, maravilhosa, mas no final dos contos ela não serveu pra mim. Essa daqui é a M e ela tá bem larguinha. Mas eu amo esse decote aqui, eu acho que valoriza muito essa parte do ombro, sabe? Eu acho que fica bem bonita. E essa especificamente tem esse detalhe aqui, ó. Vou colocar a etiqueta pra dentro pra vocês verem. Tá vendo? Fica assim. Então você tem que usar sem sutiã ou com um sutiã que possa parecer aqui de renda, alguma coisa. E eu acabei pegando essa calça preta só pra provar junto com a blusinha. Mas no final das contas eu amei mais a calça do que a blusinha, porque ela tem essa fenda e eu não tinha visto. Olha que linda. É uma pantalona e ela tem uma fendona aqui do lado. Achei ela linda. O tamanho que eu peguei é 40, ela tá larga também. Mas eu achei ela maravilhosa. Dá pra usar assim mesmo, ó, de tênis, mas dá pra usar com salto também, olha. Fica bem elegante, bem bonito. Esse look inteiro assim também tá bem bonito. E por último, eu peguei duas peças assim, aleatórias. Peguei essa blusinha aqui, que é uma blusinha de gola alta, cinza, mescla, com esse detalhezinho canelado. Que eu acho que esse tipo de blusinha no inverno é um coringa, sabe? Pra você colocar por baixo de jaqueta, pra você colocar com calça preta, com saia jeans, com tudo. Então eu peguei, ó, o tamanho que eu peguei é a G. Eu sempre pego maior, porque, ó, tá vendo? Ficou certinho aqui. Enquanto algumas peças que eu pego M ficam apertadas, essa G ficou certinha. Essas blusinhas mais coladas, eu gosto que elas fiquem mais larguinhas assim. Então eu sempre vou num tamanho maior. E eu coloquei com a calça, até que gostei, ó. Achei que tava um visual um pouco mais sério, mas daí você abre a fenda e tem um all-star. Daí não fica mais sério, ó. E a última peça é essa calça, clochar, curtinha assim, ela é meio cigarrete e clochar. Eu achei ela muito bonita. Tipo aquelas calças pra você usar na praia, sabe? É meio controversa usar calça na praia, mas aquelas calças de linho, sabe, bonitas. Não sei se dá pra vocês verem direito. Essa luz é muito amarela. Mas ela tem um detalhezinho, tá vendo? Ele meio acinzentado, meio azulado. Ela é bem bonita. Mas acho que na minha cabeça ela ficava mais bonita, assim, na minha imaginação no corpo. Ela ficou bem sacudinha. Eu peguei o tamanho M. E eu acho que se for o P, vai ficar muito justa. Ela vai perder esse detalhe. Então tinha que ser M mesmo, mas eu achei que ela não vestiu tão bem. Não ficou tão legal. Coloquei com essa blusinha aqui, que era a única que eu tinha. Estou saindo da Renner de mãos abanando, porque a música ao vivo. Gente, tá tendo a música ao vivo. Eu já volto. Calma. Voltei. Agora sem música. É... Saí de mãos abanando da Renner, porque... Primeiro, a fila tava enorme. Eu gostei de um monte de coisa, mas a fila tava enorme. E segundo, que o vestido mais lindo de todos, o azul, não tinha do meu tamanho, que é P. E aí a moça me... Amor, me guia, que eu não sei pra onde eu tô indo. Aí a moça me falou, ai, pega online, que online deve ter. Aí eu pensei, ai, então vou pegar tudo online, né? Tipo, as coisas que eu gostei junto com o vestido. Então vou aproveitar pra pegar tudo lá. Se eu achar, eu mostro pra vocês no vídeo de comprinhas futuramente. Mas por hoje é isso. Visitei as duas lojas que vocês me pediram. Vocês podem, inclusive, deixar sugestões de próximas que vocês querem ver aqui no quadro Garimpando. E se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de achado, de garimpo, aproveita pra se inscrever aqui no canal, que tem vídeo sempre três vezes por semana. Deixar o seu like. E é isso aí. A gente se vê, então, no próximo. Um beijão e até lá. Um beijão e até lá.